Então é assim Cristina, eu quero te dizer que eu fui a única alma viva aqui nesta festa que adivinhou que tu ias fazer um blog. Não adivinhei 100% que eu achava que era uma coisa só dedicada à moda, sabendo que é dedicada a todo um diário. O diário da Brigitte Jones já passou um bocado de moda, hoje em dia temos o diário da Cristina Ferreira, o que eu acho maravilhoso porque é nacional, é com certeza muito melhor, acho que pazes muito bem. E agora a falar a sério, adorei, acho uma ótima ideia, estavas linda de morrer, o cestadinho estava brutal, acho uma ideia incrível, super inovadora, muito única, muito tu e quero-te dar os parabéns muito sinceros e um beijo muito grande. Ah e obrigada por me teres convidado, dá jeito que eu estou a precisar de comer pipocas. Estou cá, abas a espécie.